Oi gente, tudo bem com vocês? Então, fiquei um pouquinho sumida aqui do canal, tá? Sete dias sem gravar vídeo pra postar aqui pra vocês, mas pra mim foi importante, tá? Tirando, né, alguns dias fora de rede social, né? A única coisa que eu tava fazendo era respondendo as mensagens por causa dos envios, então eu resolvi dar esse tempo, tirar esse tempo pra mim, pra colocar a cabeça em ordem, as coisas também, dar um descanso também, né, minha cabeça, e outra coisa, gente, eu não consigo gravar vídeo se eu não estiver, assim, 100% bem, eu não sou o tipo de pessoa que consigo disfarçar, que tô bem e tal, e fazer um vídeo alegre, eu não consigo. Então, eu precisava ficar esses dias, né, um pouquinho afastada, me recuperando, né, me recompondo, enfim, é isso. Agora eu já tô melhor, graças a Deus, você acaba ficando com muita ansiedade, né? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu preferi dar um tempo, né, pra eu descansar, na verdade foi isso, descansar e me recompor. Não que gravar vídeo me cansa, o problema é que eu não consigo fazer um vídeo alegre, mostrando um sentimento que de repente eu não estou sentindo. Então, a gente voltou agora, eu tô bem melhor, graças a Deus, é, chegaram bastante coisas novas aqui na loja, eu quero muito tá gravando vídeo, mostrando pra vocês, e outra coisa, outro recadinho que eu queria tá deixando aqui pra vocês, ah, muita gente me mandou mensagem, Verônica, você tá sumida, não tem gravado vídeo, vou ficar assim, porque o fundo tá mais bonito, gente. Vocês não têm gravado mais vídeos, é, porque que tá tudo bem, então, gente, pra todo mundo que me mandou mensagem, tá, que ficou preocupado comigo, tá tudo bem, eu só realmente precisava de um tempo, é, pra, pra eu melhorar, ali, vamos dizer assim, é, melhorar o meu estado de espírito, né, vamos dizer assim, pra eu ficar, voltar ao meu normal. Então, agora, é, devagarzinho, a gente vai se recuperando, né, e a vida vai seguindo, é, o seu percurso normal. É, como eu disse, é, os meus envios, gente, o que que tá acontecendo? É, nós paramos com os envios esse ano. É, na segunda-feira, segunda, hoje é quinta, segunda-feira, não, hoje é quinta, quarta-feira, que foi ontem, foi o último dia que nós fizemos envio, porque a transportadora tá muito sobrecarregada, então, está, tá atrasando muito os envios, então, a gente não quer correr o risco de, de repente, uma planta morrer, né, pelo meio do caminho, enfim, é, eu tive dois problemas, né, um se solucionou, a cliente levou, coitada, muitos dias, assim, era quatro dias pra chegar, e demorou dez dias pra chegar a planta dela, ela, é, era uma Zami Ocuca Black, então, chegou bem, graças a Deus, ela tava preocupada, e eu também. Mas, a demanda tá muito alta, porque, por conta disso tudo, né, muita gente aumentou muito as vendas online, não só pra mim, como pra todas as pessoas que trabalham com vendas online, só que, se é um produto que você envia e não tem problema, pode atrasar, tudo bem, mas, no meu caso aqui, que, ih, ambulância, gente, só Jesus, mas, no meu caso, que eu envio plantas e muitas delas são sensíveis, eu fico com receio, então, nós resolvemos encerrar por esse ano, né, vamos voltar com os envios somente depois do ano novo, porque vai normalizar tudo, mas eu vou continuar fazendo as vendas, fazendo os vídeos, mostrando, mas só vamos enviar pro cliente depois do ano novo, porque aí volta tudo ao normal. A não ser Rio, né, no Rio chega rápido, não tá tendo problema aqui no Rio, mas São Paulo tá demorando, é, Minas, nossa, tá demorando demais, outros estados, tá demorando demais, Brasília, tô com uma cliente, coitada, que tá esperando a planta dela, nem sei como que vai chegar, então, é a única pessoa que a gente não conseguiu solucionar ainda, né, o caso dela, porque também a Jadlog, que é a empresa que eu trabalho, é, não recebeu também lá, enfim, virou-se uma bola de neve, então, pra evitar maiores transtornos pro cliente, né, e pra mim também, que eu fico muito ansiosa, muito estressada, essa última semana também eu fiquei muito estressada por causa disso, fiquei com muita ansiedade, porque eu me preocupo, eu vendo as minhas plantas, mas eu, eu embalo com muito carinho, pensando assim, como se fosse pra mim, como que eu gostaria de receber a minha planta em casa, então, quando alguma coisa foge do meu controle, que eu, eu não consigo controlar, né, e é uma coisa que depende de outras pessoas, isso me dá muita ansiedade, então, foi uma semana, assim, esses sete dias, é, foi, foi sete dias de muito estresse, de muita ansiedade, então, eu resolvi, é, encerrar com os envios, mas a gente vai continuar vendendo, que a gente é dessa, a gente não para, né, só que a gente vai vender e guardar as bonitas aqui, e vamos fazer o envio depois do ano novo, chegou bastante coisa na loja, gente, eu tenho certeza que tá todo mundo aí curioso pra poder ver, né, as novidades, chegou muita coisa bonita, muita coisa, é, rara, olha atrás de mim, gente, olha atrás de mim, vou dar só um spoiler, olha, 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 vou fazer só assim, ó, pra vocês verem quanta coisa bonita que chegou aqui, e eu vou gravar vídeo, gente, amanhã eu vou postar um vídeo mostrando algumas plantas raras, né, que chegaram aqui na loja, que eu tenho certeza que as pessoas que me assistem, que gostam, que são colecionadores, né, que amam plantas raras, vai, vai ficar doido, então, vocês aguardem que amanhã sai um vídeo só as cinco, as cinco bonitas que chegaram aqui na loja, que tá, ó, top, tá bom, gente? Então, acho que é isso, ah, foi aniversário do Moris ontem, ontem o Moris fez aniversário, não tá aqui, tá lá, é, eu comprei um bolinho, né, e cantamos parabéns pra ele daqui, e ele lá, né, então, ele tá, ficou contente, ficou alegre, então, ontem eu também tirei o dia pra passar mais tempo no, no telefone, né, no WhatsApp, com o Moris conversando com ele e tal, quem tá trabalhando, e, enfim, é isso, gente, então, hoje resolvi gravar esse vídeo pra poder falar um pouquinho com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que me acompanha e que fica preocupado realmente comigo. Muito obrigada pelas mensagens de carinho, de preocupação, algumas mensagens eu não consegui responder, porque eu realmente tava, assim, só mesmo respondendo mensagens de trabalho pra encerrar com os envios, né, dando atenção às minhas seguidoras e amigas, né, que compram comigo, que confiam no meu trabalho, que acreditam no meu trabalho, que me mandam mensagem, e tem paciência comigo, porque eu sou Jesus, né, gente? Fala, ah, já vou responder, e eu faço outras coisas também, então, todo mundo é muito, tem muita paciência, tem muita, é muito atencioso comigo também, então, eu fico muito agradecida, né, a todos vocês que compraram comigo durante todo esse ano, que me abençoaram, né, e que Deus possa retribuir a todos vocês, né, e multiplicar também, eu sempre falo isso, que Deus abençoe e multiplique, porque Deus abençoando a pessoa, também me abençoa, né, a pessoa me abençoa e Deus dá, entrou em volta, de volta, né, em dobro, eu penso assim, tudo que você faz de bom, então, pra mim, é uma grande satisfação, o meu trabalho é uma coisa que eu amo, que eu adoro fazer, é, enviar plantas também, gravar vídeos pra vocês, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, e de saber um pouquinho como andam as coisas aqui, e você que me acompanha também aqui, continuem acompanhando os vídeos, porque vai continuar as vendas, tá, só como eu falei, só os envios que a gente vai fazer depois do ano novo, e a gente se vê amanhã, tá bom, gente, aguardo o vídeo de amanhã, que tá demais, 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 tá bom, gente, então é isso, um grande beijo pra vocês, e até a próxima, tchau, 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 tchau,